E assim, chat, foi uma partida complicada, tá? A gente foi jogando, foi jogando, foi jogando, tá complicado. Vocês vão ver o placar aí, ó, 1x0 pro time adversário, 2x0 pro time adversário, 3x0 pro time adversário, até aí tudo bem, certo? Até aí tudo bem não, 3x0. Agora eu quero que vocês vejam o placar. Mano, eu não tô encaixando uma bala, velho, que tristeza, velho. Ó, e eu falei, não tô encaixando uma bala. O Patife está aqui, ó, em último do time, com 0 kills. Não estava encaixando uma bala nessa partida. Aí me deu estalo, eu falei, mano, será que por acaso desativou o meu reflex? Falei, nossa, o jogo atualizou hoje. Aí eu fui, aí eu tava perdido, aí eu achei o reflex, ó. O NVIDIA Reflex ali, que tá agora no Rainbow Six, ó. Aí eu ativei o NVIDIA Reflex. Depois disso, resultado final. Time ainda tá caralho, né, mano? Errou! Errou! Acertou! Derrubei, derrubei mais um. Tem mute. Parou! Figure smoke. Nossa, balita. É, bench pra atirar por baixo. Me fudi! Deitei o maluco lá atrás. Tem em cima, tem em cima. Tem em cima. Ele tá aí mesmo, ele tá atrás dessa... Foi, mais um. Tem o cara no armário, no armário. Deitei um já. Tava daí do Bomberi, não sei aonde. Caralho aqui em dois. Não em mim, partiu. Entrou bom, eu acho. Traz da minha linha de ferro. Nossa! Devei. Boa, só o vídeo. Malas ou ligação? Boa, time! Caralho aqui em cima, time! Cadê o seu zé? Cadê o seu zé? Olha, mano. O cara tá olhando a câmera. Devei mais um na câmera ali. Let's go! Que é isso, hein, time? A maior virada da Sherwin foi o Promessa, né? Caralho, rapaziada. Jogão, viu? Muito obrigado aí. Mano, eu fiquei três rodadas zerado de kill. Eu liguei o reflexo e fui pra nove, mano. Que da hora, velho. Aí o Phantom perguntou, o que que é NVIDIA Reflex? Isso aqui, ó, é o tempo. Tem mouse, aí sua CPU processa, aí tem uma fila de processamento, vai pra sua placa de vídeo e vai pro seu monitor. O que o NVIDIA Reflex faz, ele tira o tempo de processamento. Então reduz o tempo de resposta do seu mouse até chegar efetivamente em você, até chegar efetivamente no seu jogo. Olha isso, olha o tempo de resposta, tá? Aí agora, quando a cabeça do cara chega no ponto certo, vai marcar o clique, ó. Da hora do clique até a hora que o tiro sai, se você tiver o Reflex Off num monitor de 60 Hz, você erra por muito, mano. Se você tem 60 Hz o Reflex On, você quase acerta. E se você tem um monitor brabíssimo, né? Um PC mais forte com Reflex On, mano, olha o tempo de redução. Mas diz o Ziba que isso aqui é melhor pra PCs fracos, viu? E aí, tipo assim, eu não tinha percebido que isso rolou na minha partida, tá ligado? Porque, tipo, tem dia que a bala não entra, tá ligado? É normal. Tem dia que, mano, só não vai entrar. Então, mano, se em 5 rounds eu peguei 9 kills, se eu tivesse com o Reflex ativado desde o... Porra, mano. Caralho, né, velho? Aí, ó, como que você ativa? Isso é importante eu falar pra vocês, porque eu já vi gente perguntando. Primeiro de tudo, você tem que atualizar a sua placa de vídeo. Você tem que abrir o jogo no PC pelo Vulcan. Quando você ativar o Reflex, talvez você perca um pouco de FPS. Tipo, 1, 2 FPS. Mas vale a pena. E aí você vai jogar pelo Vulcan. É, na época desse vídeo aqui, tava em exibição. Eu acho que agora tá em gráficos. E aí você liga o NVIDIA Reflex Low Latence aqui embaixo. Você tem 3 níveis dele, tá, chat? Tem o desligado, tem o ligado e tem o ligado mais reforço. Se a sua placa for um pouco melhor, vale a pena você testar com o ligado mais reforço. Se não, só o ligado já vai te ajudar pra caramba. Essa partida é animal. Eu não tinha me ligado. A diferença é que, mano, é muito bizarro, velho. Outra coisa. E entrar o DLSS também, né? Ele aumenta a sua taxa de FPS. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Isso aqui foi anunciado. Ele aumenta a sua taxa de FPS com resoluções mais altas, né? Do DLSS. Por mais que seu PC seja mais fraco também. Se vocês tiverem placas NVIDIA, mantenham os drivers de vocês atualizados. Você vai abrir o seu GeForce Experience, tá? Você vai na seção de Drivers e aqui vai aparecer o driver mais atual da sua placa, tá? Você pode colocar aqui pra ter as melhores configurações pro seu jogo, tá? Ele coloca normalmente os gráficos mais bonitos pra deixar o jogo mais bonito, né? Mas aqui você vai ter as otimizações que eles veem. Eu gosto de jogar o jogo mais no baixo e tudo mais, né? Mas, por exemplo, aqui ele já tá mandando eu colocar em 4K, colocar a textura no Ultra e tudo mais. Mas aqui tem algumas coisas que vão adaptar a sua placa ao seu jogo, né? Faz uma diferença absurda, tá? Absurda.